Meus queridos passarinhos, receberam um presente, um comedouro bem novinho, recheado de sementes. No jardim vou pendurar, self-service à vontade, sem licença para entrar, bem-vindos à liberdade! Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje vou fazer um comedouro para pássaros com materiais recicláveis. Além de atrair muitos pássaros para o jardim, também vai chamar a atenção porque vai ficar muito colorido e gracioso. Bora aprender? Música 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 E se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscrevam, deixem um joinha e ativem o sininho. Assim vocês vão receber muitas dicas e ideias de plantas e artesanatos para os jardins. Música 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 Olhem como estes comedores. Música E não se esqueçam, deixem um joinha. Muito obrigada. Música 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 Música